Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse poncho infantil, bebê infantil, né? Com a tabelinha de tamanhos, pros tamanhos de seis meses a cinco anos. Esse tamanho aqui é o tamanho seis meses a um ano, um ano e meio. Agora eu vou falar pra vocês, então, as carreiras, porque nessa parte da gola a gente não tem mudança até cinco anos, porque essa passagem já é o suficiente, a cabeça deles, dos bebês, das crianças, não muda muito aí de um ano e meio até cinco. Então, essa abertura já é o suficiente, a lã também é elástica, então, aqui já é ideal esse tipo de abertura, essa quantidade de pontos pra parte de cima. Eu fiz quatorze carreiras pra esse tamanho, de seis meses até um ano e meio. Depois, eu vou mudar de um ano e meio até três anos, eu vou trabalhar aqui dezesseis carreiras no comprimento. Depois, de três a cinco, eu vou fazer vinte carreiras no comprimento. Aqui é só uma sugestão, você pode fazer o poncho mais curto ou mais comprido, conforme o seu gosto, a altura da criança, conforme o pedido da sua cliente, aí é só você variar aumentando ou diminuindo as carreiras. Para fazer o nosso poncho, eu vou usar dois novelos da lã Mais Bebê da Círculo, que vem em novelos com 100 gramas. Eu escolhi aqui esse tom de rosa mescladinho com branco, mas você pode aí escolher as mais variadas cores, lisas, mescladas, enfim, a Mais Bebê tem uma cartela de cores bem bacana pra você fazer o seu poncho aí na cor desejada. Vou usar também a agulha para crochê número quatro. E tanto a lã Mais Bebê quanto a agulha de cava emborrachado, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link pra você aqui em cima no vídeo, é só clicar e ir diretamente pra loja, onde você encontra, além dos produtos que eu estou usando aqui pra confeccionar o nosso poncho, diversos produtos, kits, revistas, enfim, todo o material pra trabalhar as suas peças. Confira também as promoções e a possibilidade de frete grátis. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Inicio o nosso poncho fazendo 80 correntinhas. Depois que eu fiz o meu cordão de correntinhas, eu deixo ele bem retinho, pra que ele não fique torcido, e vou unir a primeira correntinha à última que fizemos, fechando com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com um ponto baixíssimo... Fiquei com a argola inicial, onde vamos começar a trabalhar a base do poncho. Eu venho aqui, subo três correntes, que eu já conto como o primeiro ponto. Volto nessa mesma correntinha e faço um ponto alto. Faço duas correntes e na próxima correntinha eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma. Então, fiquei aqui com o meu leque inicial do poncho, onde a gente vai ter o bico formando aquela parte triangular. Agora, então, nós temos aqui, ó, vamos fazer a conta já pra vocês entenderem. Nós temos 80 pontos. Então, ficamos com 40 pra um lado, 40 pro outro. Nós vamos usar dois pontos desse lado e dois pontos desse lado. Um ponto aqui pros primeiros dois pontos do leque, faço as duas correntes... E mais um ponto pros dois últimos pontos do leque. Então, eu já tiro aqui dois pontos desse lado, dois desse. Então, eu vou ficar com 38 pontos pra um lado, 38 pro outro. Então, agora o que vamos fazer? Fizemos o leque, já tenho o desconto aqui dos dois pontos. Trabalho agora por 38 pontos altos. Volto pra trabalharmos o leque desse lado, depois dar continuidade na finalização da carreira. Cheguei aqui na metade da carreira. Então, fiz o leque e depois do leque, 38 pontos altos. Agora, eu vou fazer o segundo leque do nosso poncho. Então, eu venho na próxima correntinha, trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço duas correntes e na próxima correntinha, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Agora, caminho fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até chegar no primeiro ponto alto, que já é o ponto do leque. Onde finalizamos por completo a primeira carreira e com ela também a divisão do nosso poncho. Ficando com um leque desse lado e outro leque do outro lado. Dessa forma, já vamos poder prosseguir com a base do nosso ponto, ou nosso poncho, só fazendo os aumentos do leque de um lado e lá do outro lado. Eu vou finalizar essa carreira e volto explicando isso pra vocês. Bem, aqui eu tenho a carreirinha já finalizada. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu nunca começo a carreira aqui da base. Eu sempre, ao finalizar a carreira, eu caminho com pontos baixíssimos até ficar no espaço de correntinhas do leque. Porque a gente não vai conseguir ver o arremate, ver a emenda, a união da nossa carreira. O início de uma, o começo da outra. Ele sempre vai ficar bem alinhadinho com o acabamento bem bonito. Aqui dentro do leque, eu trabalho leque sobre leque. E é justamente aqui que nós vamos ter o aumento que vai dando abertura ao nosso poncho. Então, eu faço dois pontos altos, conto as três correntinhas iniciais com um ponto. Faço duas correntes e mais dois pontos altos. Fiquei com o leque, na lateral eu caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma, eu vou caminhar até chegar lá no outro leque. Fazendo aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do leque desse lado, eu trabalho novamente. Dois altos, duas correntes e dois altos. E aqui, faço na outra lateral, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no primeiro ponto, onde nós vamos fechar com baixíssimo. Caminhar fazendo os pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes do leque e começar tudo novamente. Aqui eu já tenho um que eu adiantei e já finalizei as carreiras da base. Então, olha só como ele fica bem fofo. Uma gracinha, né? Então, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Esse tamanho aqui, eu vou mostrar pra vocês na aula o tamanho de seis meses até um ano, um ano e meio. Mas eu também já vou falar a tabela de tamanhos pra você fazer aí de seis meses a um ano e de um ano até cinco anos. Então, vou dividindo tamanho a tamanho até você atingir o tamanho necessário pra fazer o tamanho escolhido aí. De seis meses até cinco anos. Aqui, então, eu fiz as quatorze carreiras. Esse tamanho é o tamanho seis meses até um ano, um ano e meio, por aí. E depois dessas carreiras de base já finalizadas, eu vou mostrar pra vocês agora a colocação das franjas. Bem, a primeira coisa aqui pras franjas, eu cortei aqui um papelão, mais ou menos em torno de oito centímetros, aqui na altura dele. E eu vou vir com o meu fiozinho duplo, como eu já trabalhei a base do nosso poncho e vou começar a enrolar. Eu vou enrolar aqui uma boa quantidade, porque nós vamos colocar a franja em volta de toda a base do poncho. Então, eu vou enrolando, enrolo um pouco, venho, corto o fio, enrolo mais um pouco, venho, corto o fio. E assim a gente vai trabalhando, cortando aí de pouco em pouco e já fazendo a colocação. Aqui pra cortar é bem simples. Eu venho, pego todos os fios e corto. Agora, eu volto mostrando pra vocês como colocar no poncho os fiozinhos que nós já cortamos. Bem aqui, eu tenho a base do meu poncho e tenho os fiozinhos que eu cortei. Eu vou separar aqui as meadinhas de quatro em quatro fiozinhos, ó. Depois que eu separei os quatro, eu venho, dobro, formei uma laçada. Eu vou virar e colocar no avesso, com o avesso de frente pra mim. Porque, olha só, eu venho aqui no primeiro ponto, passo a agulha, passo a laçada dos fiozinhos dobrados que eu fiz, formo outra laçada, passo todas as pontinhas aqui por dentro. Depois que eu passei, eu puxo todas de uma única vez pra formar o nozinho. Quando eu viro pro direito, olha só, aquele nozinho, ele fica aqui, parecendo uma gravatinha, ó. Eu acho que fica mais bonitinho. Depois aqui, nós vamos ter que alinhar essas pontinhas. Então, depois que eu terminar toda a colocação, eu venho alinhando as que estão maiores, cortando e deixando retinho aqui. Mas isso, depois que nós colocarmos todas as franjinhas. Como que eu vou fazer aqui pra saber onde eu coloco? Eu vou pular aqui de quatro, trabalhar com quatro, de quatro em quatro fiozinhos. Então, eu pego os fios, dobro, venho com a ajuda da agulha e eu vou fazer um ponto, eu coloco, o outro eu pulo. Um eu coloco, o outro eu pulo, em volta de toda a base. Quando eu chegar aqui na parte do espaço de correntes, como ele fica aqui na voltinha do poncho, aqui dentro eu coloco uma franjinha, os quatro fiozinhos, volto ali e coloco mais uma. Então, aqui eu coloco duas franjinhas nesse espaço pra ficar bem cheinho e ele fica aqui na parte dessa voltinha, então, fica mais bonitinho, mais arredondadinho. Então, aqui, ó, nós já colocamos duas franjinhas, vem o próximo eu pulo, o próximo eu coloco, o próximo eu pulo, o próximo eu coloco, o próximo eu pulo. Em volta de toda a base, olha só que fofura que vai ficando. Ela é mescladinha, então, fica com as franjinhas uma rosa, uma branquinha e dá esse contraste bem legal, fica bem bacana. Agora, eu vou fazer toda a volta e volto pra trabalhar a gola do nosso poncho. Já terminei a colocação das franjas, olha que fofura fica a nossa peça. Agora, eu vou vir trabalhando aqui na parte de cima, fazendo a golinha. Eu vou iniciar assim do lado direito com a peça virada com o direito pra mim, onde eu venho aqui, pulo o primeiro pontinho do leque e sigo um, dois, três. Então, eu pulo o do leque como o primeiro, mais um são dois, mais um são três. Eu venho lá no quarto ponto, prendo com um ponto baixo e faço duas correntinhas. Volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto, duas correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais dois pontos altos. Então, fiquei com o meu primeiro leque. Agora, eu venho, pulo uma, duas, três, quatro correntes. Faço novamente um leque, dois altos, duas correntes e dois altos no mesmo ponto da carreira de base. Pulo uma, duas, três, quatro. Venho no quinto e faço novamente o leque. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui próximo do próximo leque do outro lado da carreira. Quando eu chegar ali, eu volto pra fazermos a passagem pelo leque e dar continuidade até chegar do outro lado. Bem, quando eu chego aqui próximo ao segundo leque do outro lado da carreira, ficam sobrando exatamente dois pontinhos. Então, eu pulo esses dois e os próximos dois do outro lado. Venho lá no terceiro pontinho da base. E ali, eu continuo trabalhando os leques como fizemos já no primeiro lado da carreira. Quando eu chegar lá na parte da frente, vai sobrar a mesma quantidade, os três pontos iniciais que pulamos aqui já no início. Depois, nós vamos trabalhar a carreira voltando aqui nessa parte onde vai encaixar a cabecinha, ficando com a gola virada. Então, essa carreira nós trabalhamos no direito. Vou seguir com ela até chegar no final. A próxima, que é a última carreirinha da gola, eu venho trabalhando no avesso. Então, fui e volto na carreira. Porque quando nós virarmos a golinha, ela fica com o acabamento pro lado direito. Então, eu chego até aqui e volto pra fazer essa carreira de acabamento final. Cheguei aqui ao final da carreirinha. Então, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Então, ficam sobrando os pontinhos ali, porque a gente vai virar essa golinha. Então, agora eu venho, ó, vou trabalhar pelo lado avesso. E venho sobre o leque. Faço um ponto baixíssimo pra chegar no segundo pontinho. Subo aqui, cinco correntes. Volto contando uma, duas, na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo, formando o meu primeiro ponto picô. Venho dentro do espaço de correntes, faço um ponto alto, três correntinhas, fecho com o baixíssimo, formando um picô. Repito esse processo até completar três pontos altos nesse espaço da correntinha. Já trabalhando um picô pra cada um deles. Então, dois, três pontos altos com um picô de três correntinhas. Fiz os três, agora venho no próximo ponto do leque e trabalho também um alto, três correntes e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, olha lá, ficamos com cinco pontos altos com um picô de três correntinhas pra cada um. Agora, eu faço uma, duas correntes. Entre um leque e outro, eu venho e prendo um ponto baixo. Então, esse primeiro biquinho já está finalizado. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho no último pontinho do bloco desse lado, faço um ponto alto, três correntinhas e fecho em forma de picô. Agora, trabalho novamente. Três pontos altos com picô dentro do espaço das correntinhas e um ponto alto com picô no primeiro ponto do bloco desse lado. E nós ficaremos também com cinco pontos altos com picô. Sempre pra passar de um leque pro outro, eu faço duas correntes, um baixo e duas correntes. Aqui eu já tenho o primeiro lequezinho pronto. E olha só, quando a gente vira, que fofura fica esse acabamento da golinha. Eu vou fazer aqui em todos os leques e volto pra darmos os acabamentos finais no nosso poncho. Bem, finalizei a golinha. Se você quiser aqui, você pode bordar ainda colocando pérola, cristalzinho, rosinha em fita, que deixa a sua golinha ainda mais enfeitada. Mas olha que fofinha que ela fica. Ela tem a abertura na parte da frente, aqui a parte de trás. Agora, eu vou virar pra vocês. A aberturinha, então, ficou pro lado da frente. Aqui eu ainda vou cortar os fiozinhos, mas a nossa golinha já está finalizada. Como eu disse, se você quiser, você ainda pode enfeitar colocando aqui algumas pedrarias pra deixar mais enfeitadinho. Eu vou cortar os fiozinhos e também dessa forma nós já finalizamos o nosso poncho infantil. Eu espero que vocês tenham gostado, que usem bastante a tabela de tamanhos pra trabalhar aí no tamanho que você queira, fazendo o nosso poncho infantil que fica uma peça tão prática e tão útil. Bem, pessoal, e dessa forma finalizamos a nossa aula. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!